Oi, 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 pessoal! Aqui é o Bizzy, seja bem-vindo a mais um episódio de Far Cry Primal! Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas pelo episódio passado. Finalzinho ficou com um áudio desincronizado, eu não consegui arrumar. Não tinha mais como gravar porque a missão já tinha finalizado. Novamente, perdão! Vamos nos empenhar mais, vamos nos empenhar mais, prometo. Bom, depois que nós terminamos a nossa missão lá de pegar os fragmentos de Sangue de Oros, nós não jogamos mais, fizemos só uma ou outra caçadinha, então nós não temos grandes diferenças. E agora a gente vai melhorar a cabana do DB, o DB da pré-história, e a gente vai dar uma olhadinha onde é que está a cabana do velho louco. Velho... Ele se juntou a gente, né? Já que a gente fez o corre pra ele. Olha como corre... O que é isso? Vamos lá melhorar a oca do Tensei. Ops! Isso! Melhorar a casa do traficante. Estava na meta. Aceitou! Vamos ficar longe das missões do Mamute. Está ali embaixo, filho. É bom. E a gente vai lá falar com o velho maluco Mijão. A gente vai lá falar com o velho maluco Mijão. Ops! 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 Hum! Se eu pudesse sacar minha arma aqui. Hum! Eu imagino. Com a mão na sua cara. Se eu não tivesse que ajudar meu povo, você estava ferrado. Viu? Não gosto de ter uma oca. Está feliz? Hum! Sim! Quero chegar para selecionar o menu. A medida que se a população crescer, posso construir novas ocas. Muito bem. Já sabíamos disso. Dá para a gente construir alguma não? Não. Ah, quem? Hum! Então nós estamos com... Ah! A gente pode confeccionar coisas novas! Maravilha! Mas não agora. A gente vai fazer um pit stop para isso. Temos 6 pontos de habilidade para gastar. Abriu bem. Mais coisas para a gente dar uma olhada. Muito bem! Eu vou voltar para nossa oca rapidinho. Vou fazer uma pequena pausa. Gastar esses pontos. Vamos fazer essa parte chata nas câmeras, né? E... Aí a gente volta para nossa próxima, Misu! Cadê? 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 Perdido na própria oca, Takar. É isso aí mesmo? Ué? Não é a minha caverna essa aqui? Não. Perdido na própria vila, Takar. Takar ou perdido. É isso aí. Falou e disse. E eu estou... Max gosta de brincar com fogo. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa. Pegar alguns itens aqui no nosso depósito de recompensas. E nós voltamos... Já... Já... E só passando rapidinho aqui, nós compramos a 1º e 2º nível das habilidades de confecção. né? Comida potencializadora... Potencializadora... Aumenta para 90 segundos o tempo dos efeitos especiais das comidas. Takar em dobro. Quando você manda confeccionar, confecciona o dobro. Isso é ótimo. Porque custa o mesmo recurso e é mais rápido. Compramos regeneração de vida. Porque a gente quer ter corrida silenciosa. E aí eu quero ver se a gente consegue lanças em dobro também. Bem... É... Eu joguei um pouquinho sim entre o último episódio. Eu acabei me esquecendo depois. É... Foi mal. Porque eu fiz algumas coisas. Eu só joguei para fazer os primeiros níveis aqui. Do cinto de lança. Agora a gente pode carregar 4 lanças. E do cinto de tocap. Agora a gente pode carregar 6 tocap. É... Agora a gente fez... Nesse intervalo a gente fez a bolsa. Já deu para a gente fazer os 2 níveis. Então dá para a gente carregar muito mais recurso agora. Eba! É... E a gente fez o primeiro... Não... A gente pode fazer com mais uma pele de lobo branco um cinto de caçador. Não quero saber dessas coisas aqui ainda. E a gente ainda tem que melhorar nosso tocap. E... Ao Java. E o saco sortido. E... A gente agora vai para... Buscar... A... Jaimaw. A caçadora. E a gente vai em uma... Um território de Neon das Cavernas. Olha que bacana. Ah! Super! Não, não, não. Espera aí. Antes de eu ir lá... Tem uma missão aqui. Quero saber qual é a ideia do... 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 Estou pegando a Natalia, a Vila é minha, qual é que é? E aí? O que que tu quer? Ah, mas você vai apanhar, velho! Melhoria? Melhoria da garra! Bem feito! Ninho da águia então, deve ser fácil! Bem feito! Para não mijar mais os outros! Vamos pegar os recursos diários agora? Não! Agora a gente vai no mapa! Eu acho que liberou melhoria da cabana de gente aqui! Será? Eu acho que sim! Não! Isso não apareceria aqui! E nós temos 81 membros! Bacana, né? Vamos lá! Mapa! Agora sim a gente vai viajar para cá! Agora a gente vai viajar para lá! Depois que o pássaro voa não adianta, né? Vamos lá! Quem é um leão dente de sabre? Bomzinho! Tigre dente de sabre! Desculpa aí! Vai lá! É isso aí! Vamos lá! Abaixadinho! O pássaro! Não é um animal mais esguio para fazer emboscadas! Para isso seria nosso belo leão negro raro! Talvez a gente reveze entre os dois! Eles são muito bons! Mas esse é o felino mais rápido do oeste! Sem questionamento! Cadê? Ah não, para caçar aqui? Terras vazias? Terras chatas? Vamos correr! Corre! 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 Pego um pouquinho disso! Eu ouço vozes! É! São caçadores WINDOW! MADEIRA JABIERO! MADEIRA JABIERO! MADEIRA JABIERO! MADEIRA JABIERO! É isso aí, mano! MADEIRA JABIERO! MADEIRA JABIERO! Aham! Eu sei que ele está me sinalizando ali para confeccionar um item! Mas é porque eu estou guardando as minhas pedras de rapel para fazer a melhoria da minha cabana, né? Da minha caverna! Opa! 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 Ele voou! Então foi boa! Cadê? Foi só um arranhão, né filho? Cadê? Essa aí é... Aham! 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 Melhor que resolver um conflito índia é prevenir um conflito índia! É o que eu sempre digo! Amigo, ok Se não, já viu né Se não fosse, já ia Levar um tigre na cara É interessante que dá pra você montar o dente de sabre Opa Vai lá enquanto eu pego minhas alanças aqui Ah não, é você amigo, ok Quantas alanças eu tenho nesse momento? Nenhuma Peraí, será que tem alguma por aqui? Não Essa aqui quebrou Caraca, tá bom A gente vai de novo Ah, vai assustar outro, mano Eu preciso de couro Então nós precisamos caçar, né Nesse caminho aqui doido Se a gente achar uns bichinhos por aí A gente tá precisando de umas presas aí, viu mano Vou descalar aqui, não Ah, ela tá lá dentro da caverna, né Claro Caverna de Hashari E aí, tudo bem? Opa 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 O que é isso? Opa 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 Isso Mas você sabe o que dizem sobre homens de pé grande Usam sapatos grandes, claro Vocês não sacam nada Só preciso de uns coros Deixa eu pegar uns corinho aqui pra fazer umas lança Você vai ver Tá bom Eu sei pisar leve Talvez meu tigre dente de sabre não Mina, não faz isso, meu Eu queria muito Um coro aqui Não Eu queria muito um corinho Ok Onde é pra eu caçar lobo? Ah, ok Vou só usar a minha visão de caçador Vamos abaixadinhos Aqui está o lobo Pegadas de lobo Porque Eu taquei fogo na minha lança Cadê o urso? Perdi completamente Caralho Estou cego Como é que eu quero matar um urso? Se eu não estou conseguindo matar Nem Cabrito Mais pegadas Para lá Não tenho coro animal Porque eu sou um animal E esqueci de pegar coro Só uma lança É Gaspians O sufabinto Sim Vamos fazer uma coisa Aqui Mais de longe Vem pra cá Assim Cadê? Ah oh Isso é um ratão Ali Ali Modo já Ainda bem que ele não me viu. Opa. É o nosso urso. Não. É o nosso urso. Não me importa. Eu estou caçando um urso. Eu vou tentar acertar essa lança na cara dele. Se eu conseguir me esgueirar, eu escuto um ratel. Vai ver que esse urso foi morto por um ratel. O que é um ferrer? É aquilo que está matando o urso. Não se eu te matar primeiro. Não corra. Pele de ratel. Eu posso domesticar ratel, eu acho. Que seria ótimo. A pista vem até aqui. Ah, ali continua. Não. Não é uma boa ideia. Bem longe. Ah. Não estava longe bastante, mas é. É. Foi um movimento ruim, né? Perdei. Urso. Urso. Onde estás? Urso. Nada. Eu escuto um ratel. Não tenho mais medo do ratel do que do urso. Ah, que susto. Ele quase veio para cima de mim. Esse ratel foi terrível. Que mal. Crianças, escrevam o que o tio está dizendo. Tio Beast diz. Ratels são maus. E cadê a pista do urso que eu perdi? Hum. Eu acho que eu perdi a pista. Por causa do ratel. Ratel estúpido. Ali achei a pista. Aham. Se houve alguma coisa. Dentro dos pontudos. Hum. É, se eu fosse um urso. Para onde eu iria? Para baixo. Ah. Eu acabei de ver uma gazela rara. Que eu preciso... Caçar. Sério? Ela já se foi mesmo. Se foi para longe ainda. Vamos voltar aqui. A gente ainda tinha rastros do nosso urso. E veio para cá. Deu uma nadadinha aqui. Para deixar o rastro para trás. Eu sou esperto. Ele não esperava que Takara é mais esperto. Um em transe vai cair. Um em transe vai cair. Um nas lança, mano. Um nas lança vai cair. Por que o meu homem das cavernas é mano? Só a Freud explica. Cadê? Tô te sacando seu urso. Tô te sacando. Talvez seja a minha chance de conseguir. Uma pele de animal. Uma pele de animal. Não. Osso. Cor animal. É o Drago. Hum. Isso ataca rápido. Tem outra coisa que ataca rápido aqui. Esse aqui. Não. Esse foi longe. Vem. 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 Você quer? O que é? O que é isso? Macaco. Tem uns macacos mortos aqui. Vem. Vamos pegar a pele do macaco. Pena que não conta como couro animal. Também vou matar esse macaco aqui. Vamos pegar a pedra. É claro. Agora que a gente pode carregar muito. Mas... É... E pra onde foi o urso? Lá. Uhum. Eu acho que eu ouvi um ursinho. Sim, eu ouço um urso. Super seu. Hum. Não, Nase Co-Aidon. Hum. Ah, agora eu acho. Nem que seja a última coisa que nós façamos nesse episódio. Já perdi o rastro do lobo de novo, do urso de novo. Aham, sim, bom que não perdemos o rastro. Aham, mais pegadinhas. Aham, mais uma pedra. Gente, fala sério. Obrigado. Ah, o urso está na zona amarela. Na zona cebolinha. Opa. Foi mal, amiguinho. Foi mal. Quem mandou você pular dessa lança aqui? Quem mandou você pular na minha frente? Encontra os caçadores. Onde estão os caçadores? Estão por aqui? Bem por aqui. Ok. Agora que eu já mostrei como é que se caça. Não. Para fazer, né? Para fazer mais duas lanças. Agora que eu mostrei como é que se caça, eu vou encontrar vocês caçadores. Coloca a funha mais perto, lá para cima. Por incrível que o Pariv era por baixo. Talvez eles até estejam aqui embaixo. Estão subindo à toa. Seja torna a você! Seja torna a uma lança mais perto. Olha só! Ahn? 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 Ahn! Ahn? 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 Ah, é assim então, você acha que vocês caçam melhor que eu? Vocês não conhecem as aventuras de Takaru Horrível. E ela se juntou à vila, muito bem! Isso significa que... Isto significa que nós podemos... Quem? Onde? Por quê? Hã? Qual é que é? Quem está agressivo aqui comigo? Me diga! Na hora que eu vou fazer meus encerramentos, meus próprios encerramentos. Muito bem pessoal, então a gente vai ficando por aqui, já que a gente já conseguiu concluir essa missão. Morra lobo! Nossa, com certeza eu atirei fora, mas ok. Você está dizendo que eu acertei? Quem sou eu para reclamar? Nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado do episódio. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, faça sua sugestão e crítica. Compartilhe o canal, ajude a gente a crescer. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!